E aí pessoal, aqui é o que eu vos falo, é o Fabrics e vamos a uma nova série aqui no canal Chamado Automation The Car Company Tycoon Game, esse jogo ainda está em desenvolvimento e por isso mesmo ele não recebe um desconto maior na Steam não Porque sério, se recebesse um desconto maior na Steam, ia desmotivar os desenvolvedores a continuarem com o projeto aqui Então é isso aí pessoal, vamos a nova série aqui, apresentar Automation aqui pra vocês Como eu falei antes, ele está em desenvolvimento, então não temos o modo campanha, não temos o modo multiplayer Mas só temos o cenário e o sandbox aqui, o cenário é praticamente um tutorial aqui pessoal Aqui temos 7 tipos de tutoriais, começando com o básico de tudo, clica nele e vai acessando o submenu aqui É tudo isso aqui, é tudo isso que vocês estão vendo Opa, aí também, peraí, deck isso Aí tem esses outros 6 aqui, basicamente pra te ensinar a... pra saber como funciona o jogo aqui É sim, cada conjunto de tutorial aqui né, cada conjunto de cenário tem outros... tem uns... uma submenu aqui né, pra escolher Bom, é isso Também tem a Workshop que o Automation ali tem suporte a mods Você pode incrementar ainda mais o Automation É... basicamente incrementar o Automation E também tem aqui os tutoriais, acho que já foi mostrado Ah, isso aqui é tutorial em vídeo, tutoriais é totalmente em vídeo Interessante Competidores Vanilla competidores E 1228 competidores É claro que é tudo controlado por IA pessoal Mas é isso aí, agora que já fiz uma rápida apresentação do jogo Vamos aqui mostrar como é que funciona o jogo aqui Pra isso vamos fazer um sandbox E pessoal, eu tô realmente pensando em fazer série disso aqui porque faz um tempo Desde que eu soube da existência desse jogo Eu tava querendo fazer série aqui no canal pra ver vocês E... Só que eu não fazia antes porque... O Automation que eu pegava era o pirata Sério pessoal, era pirata Mas eu fazia isso só pra experimentar assim O jogo pra ver se também o meu PC vai aguentar o tranco Essas coisas Bom, entramos aqui no sandbox Temos três coisas aqui ó Então essas redes que tem aqui Nos permite que a gente navegue entre elas Temos três coisas aqui Temos as Brands Que são as marcas É... É... Bom, pelo menos é coisa nova aqui Pra mim Esse negócio de Brand aqui Ou marca que chama Eu já criei uma aqui Que chamada é a Brasilis Com dois L's É... Isso Você pode criar quantas marcas você quiser aqui E aí os carros que você vai criando aqui Eles vão aparecendo nessa lista aqui De carros sem marca Um Branded ou Sandbox Cars É... Aparece aqui Isso que você não deixou com a marca né E aqui é onde você tá deixando a marca E você tem que selecionar a marca pra saber quais carros pertence a essa marca Ah é, é claro Tem a descrição aqui também Mas... Ah... Tá, tá, tá Deixa quieto Aqui temos os carros A lista de carros aqui Que você foi criando No Sandbox Temos aqui os motores Que é... Que você pode criar um novo motor do zero Especificamente pra aquele carro Ou você pode reaproveitar o motor que você já fez Pra colocar no carro E é isso Tá, a gente pode começar um novo motor Ou podemos começar um novo carro E a gente vai fazer um completo aqui nesse episódio de apresentação né Mas também... Se vocês quiserem que eu faça a série disso pessoal Vai ser o primeiro episódio da série Vamos logo começar aqui então E pessoal É o seguinte O automation É... Você pode fabricar... Montar... Criar carros aqui né Montar Da... Da... Década... De 40 Ó... Tá vendo? 1940 Onde só temos esses três aqui E você pode avançar até 2020 No caso que eu vou fazer em 2020 mesmo Porque... Ou não... Deixa eu ver... Vamos fazer em 2016 O que seja Ah... Certo Vai ser esse daqui É... Podia ser um pouquinho maior Mas... Tá tudo bem Deixa eu ver... Isso aqui é caminhonete pessoal Sim... É... Você pode fazer vários tipos de carros aqui Que vão... Os tipos de carros que temos aqui são O sedã Os... Os peruas né Peruas Temos o hatch Temos o cupê Temos SUVs Caminhonetes Ah... Sim... Aquelas vans lá Minivan Que também chamam Temos também Inconversíveis E além desses Outro tipo de carros aqui Ela tem os tipos que você pode escolher aqui De motor Por exemplo... Ah... Eu quero que tenha motor atrás Não... Eu quero que o motor fique no meio Aí vai aparecendo... É... Vai sendo praticamente um filtro Que se faz aqui Aí você quer que o motor seja na frente Aí temos esses aqui Ah... E também... O distanciamento das rodas aqui Por exemplo... É... Por exemplo... De dois metros aqui ó Até dois metros Aí temos de dois metros... Dois metros e meio aqui também Praticamente tudo filtrando aqui Dois metros e meio até três E acima de três metros Aí temos de todos os anos Vinte anos atrás Nos últimos vinte anos Nos últimos dez anos Enfim Ah tá... Os conversíveis são esses dois aqui de cima Interessante É... Realmente é conversível mesmo aí? Haha Não... É... Não quero conversível Tá... Já escolhi qual seria que eu quero aqui né Aqui... Nessa parte aqui de qualidade A gente pode aumentar ou diminuir Sendo que nos valores mais altos Eles informam aqui que é... Vai melhorar tal coisa Se você colocar nos valores mais baixos Vai... Afetar tal coisa assim... Praticamente quem sabe inglês assim Vai ter muito melhor disso daqui Eu não vou ficar explicando muito não pessoal Porque... É... Não é pra enrolar mesmo A gente só vai fazer a parte assim de montagem de carro Mas eu sei que também tem a parte que você pode fazer a montagem do carro Pode... Fazer a produção em série dele E... Não é o caso aqui não Vamos ficar só na parte do sandbox mesmo De... Só montar o carro E o motor Ok... Definido o caso seria né Ah sim... Se eu quiser eu posso fazer... Mudanças aqui assim ó... Tá vendo? Posso definir o tamanho das portas aqui No caso eu vou deixar assim... É... Assim... Isso daqui ó... Eu não gosto muito disso daqui a frente não Posso deixar bem pra trás mas eu vou deixar um pouquinho de coisa Isso... Só isso É... Tá bom sim... Tá bom sim Aí temos esse daqui... É... Podemos definir aqui ó... Tá vendo ó... Pelo que eu não gosto muito assim não Deixa eu... Só colocar um pouquinho pra trás... Assim... Ótimo Um pouquinho aqui pra cima... Ah... Olha só... Desse jeito... Ok... Ó... 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 Sim... É... Isso daqui já tá reto bastante... Certo... É... Me parece bem... Ah... Aqui tem nas laterais também ó... Ah... Hum... Interessante... Assim... Ok... Beleza... Tá bom assim... É... É... A carroceira me parece boa... Agora se podemos avançar aqui... Aqui vamos escolher o... O tipo de chassi né... Exatamente... Temos aqui o de... Escada... Deixa eu ver... É... É... Só mesmo pra mostrar aqui ó... Temos aqui... O tipo de escada... Que eu acho que é um dos primários assim... É... Nossa... Caramba... Como assim... Nossa... É um... Ferro tão... Pesado assim... Tava tão pesado... Caramba... Chumbo... Hum... Temos o tipo de escada aqui... Temos... O... Monobloco aqui... Temos... Space Framing... Ó... Que é isso tudo aqui ó... Tá vendo... Space Framing... Que eu não sei traduzir direito... Mas... No caso aqui do carro... Vamos pegar o... Monobloco mesmo... Vamos escolher o tipo de material aqui do... Monobloco... Vai do aço até o... Fibro de carbono aqui... E é claro... Isso também fica... Presta atenção... É... Nas coisas que tá aparecendo aqui... Por exemplo... É... Stiffenies... Peso... Unidade de produção... Custo de material... Custo de... Tooling... Como é que é? Tá... Não sei qual é a tradução pra isso... Mas... Tem... Tempo de Engenharia... Segurança... Corrosão... De investigate... Para vestígio... Isso aqui é só do... 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 Vou pegar o front longitudinal, a diferença entre os dois é pouca, ou melhor, razoável Caramba, foi mal Vou pegar o front longitudinal aqui, suspensão dianteira Ah sim, espero que as músicas que estão tocando aqui no jogo não me deem flag aqui, viu? Espero que não, senão vou ter que desabertar o som aqui Deixa eu ver qual tipo de suspensão frontal aqui Vou focar esse carro mais na esportividade, o double spawn Esse carro que eu vou montar aqui é só um exemplo, mas eu vou fazer do jeito tipo esportivo assim Que também seja um pouco acessível É, um pouquinho acessível Um pouquinho mais um pouco acessível E agora, um pouquinho mais um pouco de que não vou colocar Um pouco mais um pouco mais um pouco mais um pouco Deixa eu ver, HST aqui não vai ter, mas eu vou pegar de alumínio mesmo Deixa eu ver, assim isso aqui, deixa eu ver, vamos diminuir o peso dele aqui Ok, deixa eu ver, vou deixar ele mais seguro É, vou desestabelecendo os extremos aqui, porque é isso Agora vem aqui uma das partes mais difíceis pessoal, quer dizer, uma das partes mais demoradas aqui na verdade Colação de florestinhos traseiros, janteiros, indicadores, grelhas, ventoinhas, aerofóreo, maçanetas, enfim É aqui que eu vou perder muito tempo para conseguir me decidir Ai ai Deixa eu ver, não Não Isso aqui também não Acho que vai ter que ser isso daqui Isso aqui, assim, isso Não, o maior Deixa eu ver, assim É assim, algo assim Ok, ok, tá ok Podia estar pior, com certeza Deixa eu ver se eu vou colocar um pouco mais para os lados aqui Isso Ah, beleza Ok, faraizinho antes colocado Vamos colocar os faraizinhos traseiros Deixa eu ver qual que eu pego aqui Caramba Hum Deixa eu ver esse daqui É um pouco feio, caramba Hum, não combina com esse carro Não combina mesmo Deixa eu ver Esse daqui Hum, quer que fica um pouco feio de ver, hein Esse aqui é assim, inteiramente assim Desse jeito, deixa eu ver, assim É, agora tá ficando um pouco mais bonito só, só um pouco É, uma coisa que eu reclamo aqui do jogo é É, seguinte Não tem muita opção assim de De customização, sabe É, pelo menos de faróis, é Nessa parte aqui onde você vai ir colocando essas coisas Essa que é a minha reclamação aqui do jogo Não tem muita opção Podia ter mais Podia ter mais Só digo isso Podia ter mais Hum Será que tá bom assim? Sei lá, hein Pudia ser melhor Isso sim Com certeza podia ser melhor Não 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 Deixa pra lá Indicadores Bom, como o carro já é meio É bem Curvado assim, cheio de curvas Pega isso Pegar isso daqui É, pelo menos isso aqui é uma seta que ajuda a indicar que você vai virar pra alguma outra pista aqui Acho que isso aqui também já é um indicador Deixa eu ver As grelhas agora Hum Tá, qual grelha aqui? Isso daqui? Hum Não gostei Não gostei Não gostei Hum Uau Qual o problema é esse aqui? Não Eu acho que não É Eu sou meio indeciso pessoal Foi mal Hum Não Hum Hum Esse daqui Eu escolhi mais pra baixo Na parte mais baixa É, não tem jeito Seja esse Esse daqui É Esse daqui Esse daqui Ai caramba, é difícil você conseguir fazer uma coisa redondinha nisso aqui Olha esse 303 aqui Esse cooling fixture pessoal, é o quanto tá conseguindo entrar de ar frio assim pra poder ajudar a fazer o resfriamento Acho que eu vou deixar assim mesmo Ok, agora deixa eu pegar outro grelha aqui pra colocar em baixo, qual mesmo? Acho que esse daqui mesmo Deixa eu ver Nossa, o carro vai ficando estranho até Ok, vai ficar assim mesmo Agora eu vou pegar de novo aqui o front light Quer dizer, os faróis dianteiros né Deixa eu ver Esse daqui Esse Vou dar uma diminuída Esse daqui vão ser os faróis de neblina pessoal Exatamente, faróis de neblina Ok, faróis de neblina colocados Deixa eu ver Ventuinhos Isso aqui não é exatamente carro esportivo assim É de corrida não Deixa eu ver Aerofólias O que eu costumo pegar é esse daqui Essa variável Deixa eu ver Deixa eu ver como que estamos aqui Ok, é... tá Tá Pelo menos tá tolerável Ok Maçanetas Um pouco mais pra frente só Isso Isso Esse também tá bom Esse também tá bom Isso Deixa eu ver Beleza É... tá ficando legal o carro Tá ficando legal Bonets Bonets... Bonets É... não vou colocar não Que já temos bastante ventilação aqui Exaustores né Escapamento Prefiro Escapamento duplo aqui Deixa eu ver É... ok Tá um pouco grande Diminui um pouco Ok, agora sim Ok, beleza Ah sim, também posso definir a quantidade aqui Que aparece nesse x2 aqui ó Tá vendo? Posso fazer aparecendo de um dos lados Ou dos dois Ou dos dois Posso fazer a mudança assim É... girar verticalmente Horizontalmente Enfim Clips... não Clips não Badges... ok A marca né Badges aqui são as marcas que você vai colocar Por enquanto só tem essa quantidadezinha aqui né Bem pouca Uma que eu costumo pegar bastante quando criam os raros É esse daqui Mas é o seguinte Eu acho que devia ter pelo menos uma opção assim Pra... Pra ter mais marcas aqui né Ou então... Poder criar sua própria marca Dentro do jogo É... Deixa eu aumentar um pouco aqui Mas é claro né O jogo tá... como falei antes O jogo tá em desenvolvimento É... Tem muita coisa que eles vão colocar aqui ainda Que eles ainda tão fazendo Vou colocar... Vou inserir... Pode até remover... Depende assim Do que que eles querem fazer Legal... Legal... É... O carro tá ficando bonito agora Ah sim... O nome do carro que eu coloquei foi ZT1 pessoal Aqui você coloca o nome do carro E aqui parece que é a variedade Aqui o nome do motor E... Bom... A gente vai descobrindo as coisas aqui com o tempo Deixa eu ver... Beleza... Eu coloquei tudo que eu queria colocar no carro Agora a gente vai nessa parte aqui Podemos definir as cores do carro O... O... O brilho da pintura né Podemos deixar... Fosco Ou... Muito brilhante Que seria o metálico né Vamos aí... Eu acho que seja isso E aqui o tipo de direção aqui Como é que vai ser... É... Normal... RWD Ou AWD Ou... 4x4 Deixa eu ver... Como eu estou fazendo do tipo... Hum... Como é do tipo esportivo né Que eu estou fazendo E precisa ter uma boa aceleração Então vai ter que ser o AWD mesmo A cor aqui... Escolher... É... Parece ser azul bebê aí Mas não vai ser azul bebê não Vou deixar a cor mais escura Ok... Assim... Eu gosto mais dessa cor assim Um azul escuro Não é bem azul... Não é bem azul mas... Ainda assim azul... É... Desse jeito mesmo... Desse jeito... Ok... Ok... É... É... Tá feito aqui... Pelo menos a parte exterior Tá tudo feito... Agora vamos aqui na parte do motor Que é a coisa mais técnica assim... Que tem... Assim... Deixa eu aumentar o brilho aqui... Beleza... Ok... Agora chegamos aqui na parte do motor Que é... Vamos fazer a montagem do motor Temos 3 tipos de motores aqui... Temos o Inline... Temos o V... E o V Flat Plane... Eu não vi muita diferença entre o Flat Plane e esse V aqui... Normal... Mas acho que... A diferença é que o Flat Plane só tem... Apenas... Oito pistões aqui... E consegui... Permitir 6... 8... E 12... Aliás... Falando em 12... Deixa eu só mostrar aqui ó... Olha o tamanhão pessoal... Incrível né... Agora... Oito... Oito pistões... Seis pistões... Ele tá considerando que... Seis pistões... Ele tá considerando que... Ele tá muito grande pro carro... Não entendi essa... Não será por causa da altura... Não? Temos aqui o Inline... Que é... Seis... E quatro... Por causa que eu vou fazer V mesmo... De... Oito... V... É... Motor V8... Motor V8... Ok... 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 Alce... Ah... O alce... Ele demora um pouco... Mas... É... O custo vai ficar um pouco maior... Mas... É esse daqui... Agora eu vou fazer um carro 2.4 aqui... Nossa... Deixa eu colocar 79 de board... Stroke... Dominion Stroke... Ok... Beleza... Seis... Tem 1.2 de stroke... 2.400 cilindradas... Pessoal... Uma coisa que você tem que saber... É o seguinte... Como é que se define que... Tal carro é... 2.0... 1.0... 1.2... 1.4... Essas coisas... Basicamente pela cilindrada... Pessoal... Ou seja... Quando você vê... Um carro 1.0... Significa ali... O motor dele... É mil cilindradas... Pessoal... No caso aqui... Eu tô montando um carro 2.4... Aqui... Não... Agora vocês já sabem o que significa ali... 1.0... 1.2... 2.0... Essas coisas... Ok... Cabeças e válvulas... Temos esses... 5 tipos aqui... Cada um com... Seus atributos aqui... Claro... Como sempre... Deixa eu ver... É... Esse dual overhead cam aqui... É melhor... Para... Para o tipo de carro que eu tô fazendo... Temos a quantidade de pistões... De válvulas aqui... Temos 2.0... 4.0... 5... No caso aqui... Eu vou pegar 4 mesmo... 4 vezes 8... Ah... 32 válvulas... É... Podemos adicionar VVL ou não... Eu não sei... Qual é a diferença que se faz aqui... Mas vou deixar assim... Tá... Crank... Crank esse daqui... Pessoal... É... Essa coisa aqui... Que move os pistões... Deixa eu ver... Billet Steel... Forge Steel... É... Esse Billet aqui... Bem que acho que vou pegar esse Forge... Não... Não... É esse Billet aqui mesmo... Ok... Agora... Com Rods... Que esse daqui... Que segurou os pistões... Deixa eu ver aqui... Que me ajuda melhor... A Ebene Titanium... Nossa... Mano... A Ebene Titanium... Caramba... É... Acho que existiu aqui mesmo... Cabeça do pistão... Deixa eu ver... Esse daqui mesmo... É... Já temos a parte básica aqui... Já montada... É... Tudo isso daqui mesmo... Vou ajudar a diminuir... O peso do motor aqui... O peso dessa coisa toda aqui... Que vai ajudar na economia... Quero deixar um carro mais econômico... Possível... E... As vezes que eu fiquei montando... Esse tipo de carro assim... É... É... Deu para chegar uns... 8 km por litro... Com essa configuração... Deixa eu colocar aqui... O Trim... Esse G1 aqui... Que vai ser a geração 1... Tipo de motor... MSSU... Que significa... Motor Super Sport... Único... Ok... E a variação aqui... T1... Tipo 1... Tá... Isso aí é só... Nomenclatura pessoal... Só para ficar mais fácil de... Fazer as referências... Deixa eu ver... Ok... É... Me parece bom... Vamos deixar a configuração 10 aqui... Profile... Deixa 40 mesmo... Como não coloquei o VVL aqui... Então não vai ter VVL... Mas o VVT aqui... Vou deixar pelo menos aqui... Todas as câmeras... É... Isso mesmo... Agora... Estética do motor... Temos o estilo aqui... Deixa eu ver... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Cinco tipos... Podemos variar as cores aqui... Eu gosto mais desse estilo aqui... Que é bem mais... Bonito assim... Pelo menos para mim... É... Temos várias cores aqui... Ó... Inclusive... Temos até... Cromado ali... Ou totalmente de metal... Vamos ver... Esse branco mesmo... Deixa eu ver... Vamos ajudar a reduzir o peso também... Ok... Deixa eu ver... Agora o tipo aqui... Que a gente vai escolher... Podemos deixar... É... Aspiração natural... Ou... Inserir um Turbo Charger aqui... Está vendo? No caso aqui... Eu vou fazer um Turbo Charger... É... Temos aqui... O setup aqui... Que é... Tô em Turbo né... Porque é o único que tem... Temos aqui... Esses Beating... Que eu não sei... Para que serve... Aqui temos... O radiador né... Que vai fazer o resfriamento... No caso aqui... Água... A ar aqui... Deixa eu ver... Acho que vou deixar assim por enquanto... Eu só vou... Aumentar isso aqui... A qualidade... Sistema de combustível... Temos o carburador... Que mano... Olha isso mano... Meio ridículo isso... Para um carro de... De 2016... Vou pegar... Injeção mesmo... E aqui... Temos os tipos aqui... Que é... Injeção mecânica... SPFI... MPFI... Injeção direta... Também... Caramba... Nossa mano... Vai ter que ser esse aqui... O... Injeção direta... Que aí... Pelo menos não dá para entrar no carro... Caramba... Mano... Ixi... Maria mano... Pera aí... Como assim... Nossa... Dá para pegar muito mais potência... Com isso daqui... Mas eu não quero fazer um carro... Tão poderoso assim... Deixa eu ver... É... Performance mesmo... Tipo de combustível... Vou pegar o regular mesmo... Né... Pegar o regular... O regular mesmo... Tá... Mistura de combustível... Eu costumo deixar isso aqui no mais baixo... Para ter maior economia... Tempo de ignição... Hum... Timing... De ignição... E aqui... Vou deixar nos 7000... Por enquanto... Ok... Aumentar isso aqui... Para facilitar... Agora aqui... Temos os escapamentos... Sim senhor... Sim senhor... Vou deixar dual mesmo... Porque... O escapamento do carro tem... É duplo... Muffler bypass... Tá... Não sei o que que serve para isso aqui... Não diz nada... Não faz nem diferença... Se você colocar ou não... Deixa eu deixar sem válvula... Por enquanto... Ok... Conversor catalítico... Primeiro... Primeiro... Muffler aqui né... Deixa eu ver... Fluxo reverso... Não... Vou deixar sem... Aí vou deixar com fluxo reverso aqui... Ah... Agora tá completo aqui... E... Temos um problema com esses dois aqui... Que tá... É o motor... E a compressão aqui... Então... É... Nessa parte aqui... Como vocês aqui... Diminui a compressão... Ok... Agora sim... Tá... Certo... Agora tá tudo certo... Agora podemos testar o motor aqui... Ok, temos os resultados aqui né O motor tem 350 Nm de torque a 6100 RPM e 273 HP a 7000 RPM Isso é bom ou ruim? Depende do que você está fazendo, do que você quer Acho que pode deixar isso aqui nos 50 mesmo? 275 cavalos de potência? Ah, bom saber, parece que o tipo de resfriador aqui também influencia as coisas aqui É Max boost, não dá para aumentar o max boost É, acho que vai ter que ficar assim mesmo Deixa eu ver Ah, quanto mundo... Acho que... 13.3 13 13 13.3 mesmo Aí fica 280 cavalos de HP 280 cavalos aqui, 7000 RPM Eu posso até aumentar a RPM aqui Não sei até onde ele chega Nossa, já começou a ter uns problemas aqui 12.000 não dá, então... Podia deixar no 8.000, mas não quero 8.000 7.000 mesmo Exatamente 7.000 RPM que vai ser a marca vermelha Lá do computador né É Espera aí Ah, eu sabia que eu estava achando estranho, hein E indo para cima também podemos mudar o tipo de teste aqui, ó Modo de teste Mas a gente também pode controlar aqui, ó O motor Interessante Ok É A parte do motor aqui já está legal Agora vamos aqui na parte do... Que vamos finalizar aqui já o vídeo aqui Que vai ser definir o tipo de transmissão aqui Temos automático, manual e sequencial No caso aqui vamos deixar no sequencial mesmo Single clutch, double clutch, single clutch Aí no caso aqui é... Seis marchas mesmo Aqui diz que ele pode chegar a 239 km por hora de velocidade máxima Vamos deixar bem no limite mesmo 240 Ok Ah Que eu posso aumentar a spacing No caso aqui vou deixar 65 Me parece bom o 65 Diferencial Hum O que que ajuda aqui na esportividade e dirigibilidade Seria o elétrico, mas ele fica muito caro Então vamos ter que pegar o geared aqui Até porque não é um carro off-road também Distribuição de força Um pouco mais para a traseira É, vamos deixar 240 km por hora aqui a velocidade máxima É um carro bem veloz já, assim Realmente rápido Mas não tão rápido Mas não tão rápido também né Porque ele não é um carro de corrida Ele é um carro mais... Para quem tem alto poder inquisitivo e... E gosta de um carro rápido até Isso aí vai ser um bom em tanto Então tipo de pneu aqui, deixa eu ver... Ok Como eu falei ele não é off-road, tá? Então vou pegar esse aqui médio aqui Certo Vou aumentar o tamanho do pneu aqui que eu não gosto de pneus pequenos E agora... Isso daqui 18 polegadas aqui O tamanho do aro É É É Parece uma largura boa isso aqui, hein Beleza É É O carro tá legal O carro tá ficando legal Tipo de aro aqui, né O material do aro Vai ser de liga Esse daqui Ahn... Também podia ter mais... Podia ter mais opções aqui de aro aqui Do design de aro Tá Ok Só pra diminuir os custos Agora temos... Estamos na parte dos freys aqui É Tá Isso aqui Ok É Vamos pegar o disco sólido aqui Três pistões mesmo Ahn... Pera aí É Paddy Type Aqui Ahn... Deixa aqui em 300 Tamanho do disco aqui em 300 Mesma coisa aqui sólido de três pistões Esse daqui vai ser mais pra... Como é o traseiro, né? O freio traseiro ele vai ser mais... Tipo de corrida mesmo Ok Ok É... Tá legal Vamos aumentar aqui Outro traseiro aqui... Undertrase... Humm... Então pegou a... Downforce... Ok Flaps... Tá, isso aqui seria para ajudar a definir a quantidade que vai aqui para o fluxo de ar que vai resfriar o motor e o que também para os freios né, para resfriar os freios, porque quando você freia o disco né, o disco de freio ele vai esquentando pessoal, quem já viu a Fórmula 1 e sabe muito bem do que eu tô falando, posso estar errado, se isso estiver errado fala nos comentários que eu tô errado. sobre esse negócio, mas quando você freia, o disco ele aquece, então é necessário que tenha um esfriamento também, deixa eu ver um pouco mais de esfriamento aqui, é, tá bom sim, acho que eu não vou mexer em nada aqui, olha, vou mexer assim, deixar mais baixo aqui para, porque, reduzir os custos, assentos, 4 e 5, vou deixar 5, deixa eu ver, vamos deixar em premium mesmo, aumentar a qualidade aqui, Infotainment, vamos pegar esse aqui do entretenimento aqui, deixar padrão mesmo, assistência de direção, isso daqui, o ABS, controle de arrancada, segurança, padrão dos 2010 aqui, vamos aumentar a segurança aqui também, ah sim, amortecedores agora, estamos chegando na parte final aqui já, vou pegar esse active sport que ele ajuda na esportividade e dirigibilidade, tem dumpers, hmmmm, seme ativo, sou igual a passivo, vou pegar essa presa de esportes aqui, que eu não sei mexer direito nessa parte de túnel aqui, vou deixar um pouco mais baixo aqui, 206, 210 mesmo, aumentar a qualidade, e está pronto, ah, o carro estava fazendo 7km por litro, hummm, tudo bem, podia ser pior, está passando 7km por litro aqui, hummm, é um carro muito seguro, não é quase uma casa ali, nenhum desses, é realmente um carro muito único mesmo pessoal, é só mesmo quem tem um poder adquisitivo muito alto, custa 85 mil, caramba, 86 mil já, praticamente, é, aqui eu mostrei os detalhes dos status aqui, né, o que que eu influenciou em cada parte aqui, Exatamente, hummm, ok, é, me parece bom, inclusive também temos pistas de testes aqui, só temos 2 por enquanto, mas também tem os aleatórios aqui, que você pode escolher lá na workshop, né, que você tem que se inscrever na pista lá, para conseguir ter acesso aos outras que foram criadas no workshop, no caso eu vou pegar um curto mesmo, que é a pista do aeroporto, só mesmo, para ser bem rápido, para ver como é que funciona isso daí. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu faço uma nova série do jogo aqui, mas por enquanto eu vou fazendo uma série aqui onde eu só monto os carros mesmo e os motores deles aqui. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, peço por de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Até lá e fui!